O Vasco ganha ontem de 4 a 1, né? O sabadão é lindo, porra! Sábado lindo, noite estrelada, vou sair com o meu amor, vou ali comer um churrasquinho, beber uma brama, amanhã, domingão, vou jogar um futebol, céu azul, pipa no alto, balão, tudo lindo! Porra nenhuma, caralho! Vem o Flamengo e me faz enxergar a realidade! A minha realidade é dura e cruel, eu tô na Série B, porra! O meu time goleou o Guarani, eu tô fazendo festa pra isso, isso é ridículo, porra! Flamengo acabou de golear o São Paulo, time que tá na quarta de final da Libertadores, e eu tava achando que tava maneira a minha vida, vai tomar no cu time desgraçado, porra! Tira meu fôlego, meu ar, eu tenho que contratar um balão de oxigênio pra poder falar de Flamengo, esses filha das putas, eles têm pacto, parceiro, de verdade! Quando a gente pensa que eles tão fudido na merda, eles se ressuscitam! Renato Gaúcho chegou, já emplacou duas goleadas, ressuscitou Michael, Vitinho, os caras fargou todo jogo, vai tomar no cu! Eu não sei onde eu vou parar, parceiro! Eu não sei onde eu vou parar, não tem limite nesse time, não tem limite! O Vasco dá de quatro num dia e eles pra fuder tudo dá de cinco no outro! Ah, vai tomar no cu!